Bom dia, bom dia, bom dia, Portugal, sejam bem-vindos. Estamos em direto do Mel Arena, onde os Uncle Sam irão disputar a grande final europeia do esporte. E pela primeira vez, Portugal me acolhe um evento desta direção. E aí está os jogadores. Tenho comigo o Nuno Bernardo, criador desta websérie. Também o Lourenço Seruia, que aqui vimos nestas imagens, és uma das personagens desta websérie. E o Daniel, olá viva Daniel, que é o responsável pelo projeto RTP Arena, da RTP. Bom, por onde começar? Acho que a primeira pergunta a fazer é, isto é mesmo verdade, é a primeira série a nível mundial de ficção sobre os esportes, Nuno? Enquanto conhecemos, sim. Tem existido vários documentários sobre este universo. Mas em termos de ficcionar esta comunidade, é a primeira série a nível mundial, focada neste fenómeno que é jovens jogarem videojogos, mas jogarem de uma forma competitiva, em torneios, juntarem-se 5 contra 5. Isto é este nível, ou seja, isto que vimos nas imagens, é mesmo assim que os esportes... É mais do que isto. Os grandes eventos de esportes reúnem 70 mil pessoas, ou 70 mil jovens aos gritos, numa arena, a torcerem pelos seus jogadores favoritos. Para quem não percebe exatamente o que é que são os esportes, Daniel, tu que és o gestor deste projeto do RTP Arena, explica-nos lá. Portanto, há aquele ambiente quase de estádio, não é? Um paralelo direto com os esportes tradicionais. As pessoas não jogam efetivamente fisicamente, mas é uma coisa que puxa bastante também pelo campo. Eles jogam fisicamente, a destreza é mais de mãos do que do resto do corpo, mas o paralelismo com os outros esportes é semelhante, e eu costumo dizer que, ok, vendo a série, e há uma excelente oportunidade para perceber esta realidade e conhecer bem esta realidade é uma coisa, mas ainda um evento de esportes é que tu percebes o fenómeno, porque tu vês, de facto, reações incríveis do público, como se, de facto, se tratasse um gol de pontapé de bicicleta de um Ronaldo. Claro. Vocês, quando falam de esportes, ainda dizem muito IK, não é? Levam-me muito com esta questão, não é? Bom, é, se tu entras nesta série, tinhas tido alguma espécie de contacto com isto, és fã de esportes, não fazias ideia, podes dizer a verdade? Então eu vou dizer a verdade. Eu não fazia ideia do que é que eram os esportes, não fazia ideia do que é que era o League of Legends. Mas de repente passar não sei quantas horas a jogar uma coisa para ser difícil, não é? Sim, sim, não aquele tipo de jogo específico, gosto mais de jogos de carros, mas fiz muita pesquisa antes e experimentei jogar o jogo e vi documentários, porque eu desconhecia mesmo este universo, não tinha informação absolutamente nenhuma. E foi isso também que me aliciou no projeto. E deve-se ter ficado absolutamente fascinado, não é? Isto é uma coisa que move milhões, Daniel. Milhões. Há 300 milhões de pessoas que regularmente vêm em esportes e há mil milhões de pessoas que têm noção do que é que são esportes. Essas estatísticas tenderão a subir, obviamente que a nível nacional ainda é uma coisa que ainda está um bocadinho debaixo da mesa, mas o objetivo desta série é precisamente esse, é que quem não sabe o que é ter contacto com a realidade que existe... Pode ser vista por qualquer pessoa, portanto, qualquer pessoa fica a perceber o que é que... Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Ainda há pouco tempo tivemos no 5 para a meia-noite alguns fãs de cosplay de League of Legends, que é um dos jogos dos esportes. Que outros jogos? Que outras coisas é que já ouvimos falar? Temos Counter-Strike, que é um jogo de first-person shooter, um jogo de disparar, temos o Overwatch, que é um jogo que cada vez mais popular, também é um jogo de tiros, temos o jogo de cartas que nós temos a fazer no RTP Arena, o streamer na Comic-Con, que é um jogo de cartas, mas que jogam de uma forma virtual, são provavelmente os 4, 5 jogos mais populares. Sim, Dota 2 a nível internacional, com muito excesso, em Portugal pouca expressão. Sim, em Portugal, mas o FIFA, pela nossa paixão que temos pelo futebol, o FIFA é um jogo bastante... Eu gosto particularmente do League of Legends, não percebo nada, confesso, mas só porque a previatura é LOL, e eu gosto disso. Nuno, é mesmo verdade que foste bater à porta da administração da RTP, tipo, olhem, tenho aqui uma coisa fixe para vocês fazerem. Sim, foi. Literalmente assim. Foi literalmente assim, fui falar com o Daniel, não com o Rodrigo. Não com o Daniel, mas com o Daniel de Osdado. Com o Deusdado, e disse, olha, tenho aqui uma ideia para uma série de ficção que passaram nos esportes, e ele disse, e quê? Exato, sim, lá está. E eu já tinha preparado o meu discurso e levei um vídeo que demonstrava um estádio, acho que vai na Coreia, com 70 mil pessoas aos gritos, e ele ficou amismado, acho que qualquer pessoa que vê é indiferido, ou que vê em um vídeo, mas depois... Ou seja, fica com a noção... Sim, sim. Para terminar, onde é que podemos ver os jogadores? Endereço? Podem, vão ser notificados todos os dias, portanto, começou na segunda-feira, todos os dias às 18 horas sai um novo episódio, termina na próxima segunda-feira, portanto são 10 webisórios, 8 webisórios. E o endereço? Facebook.com.br rtp arena ou arena.rtp.pt Muito bem, fica aí então, para não perderem então esta websérie, pioneira a nível mundial, os jogadores. Muito obrigada pela vossa presença, desejo muitíssimo sucesso e agora... Bom dia, bom dia, bom dia Portugal, sejam bem-vindos. Estamos em direto do Mel Arena, onde os Uncle Sam irão disputar a grande final europeia de esporte. E pela primeira vez, Portugal acolhe um evento desta vinda-feira. E aí está os jogadores, tenho comigo o Nuno Bernardo, o criador desta websérie, também o Lourenço Seruia, que aqui vimos nestas imagens, és uma das personagens desta websérie, e o Daniel, olá viva Daniel, que é o responsável pelo projeto rtp arena da rtp. Bom, por onde começar? Acho que a primeira pergunta a fazer é, isto é mesmo verdade, é a primeira série a nível mundial de ficção sobre os esportes no Nuno? Enquanto conhecemos, sim, tem existido vários documentários sobre este universo, mas em termos de ficcionar esta comunidade, é a primeira série a nível mundial, focada neste fenómeno que é jovens jogarem videojogos, mas jogarem de uma forma competitiva, em torneios, juntarem-se 5 contra 5... Isto é a este nível, ou seja, isto que vimos nas imagens, é mesmo assim que os esportes... É mais do que isto, os grandes eventos de esportes se reúnem 70 mil pessoas, 70 mil jovens aos garidos numa arena, a torcerem pelos seus jogadores favoritos. Para quem não percebe exatamente o que é que são os esportes, Daniel, tu que és o gestor deste projeto do rtp arena, explica-nos lá, portanto, há aquele ambiente quase de estádio, não é? Um paralelo direto com os esportes tradicionais. Ok, não jogam efetivamente fisicamente, mas é uma coisa que puxa bastante também pelo tempo. Eles jogam fisicamente, a destreza é mais de mãos do que do resto do corpo, mas o paralelismo com os outros esportes é semelhante, e eu costumo dizer que, ok, vendo a série, e é uma excelente oportunidade para perceber esta realidade e conhecer bem esta realidade, é uma coisa, mas ainda um evento de esportes é que tu percebes o fenómeno, porque tu vês, de facto, reações incríveis do público, como se, de facto, se tratasse um gol de pontapé de bicicleta de um Ronaldo. Vocês, quando falam de esportes, ainda dizem muito IK, não é? Te levam muito com esta questão, não é? Porém, se tu entras nesta série, tinhas tido alguma espécie de contacto com isto, és fã de esportes, não fazias ideia, podes dizer a verdade? Então eu vou dizer a verdade. Eu não fazia ideia do que é que eram os esportes, não fazia ideia do que é que era o League of Legends. Mas de repente passar não sei quantas horas a jogar uma coisa para ser difícil, não é? Sim, sim, não aquele tipo de jogo específico, eu gosto mais de jogos de carros, mas fiz muita pesquisa antes e experimentei jogar o jogo e vi documentários, porque eu desconhecia mesmo este universo, não tinha informação absolutamente nenhuma. E foi isso também que me aliciou no projeto. E deves ter ficado absolutamente fascinado, não é? Isto é uma coisa que move milhões, Daniel. Milhões. Há 300 milhões de pessoas que regularmente vêm em esportes e há mil milhões de pessoas que têm noção do que é que são esportes. Essas estatísticas tenderão a subir. Obviamente que a nível nacional ainda é uma coisa que está um bocadinho debaixo da mesa, mas o objetivo desta série é precisamente esse, quem não sabe o que é ter contato com uma realidade que existe... Pode ser vista por qualquer pessoa, portanto, qualquer pessoa fica a perceber o que é que... Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Ainda há pouco tempo tivemos no 5 para a meia-noite alguns fãs de cosplay de League of Legends, que é um dos jogos... Está muito associado. Exato, dos esportes. Que outros jogos? Que outras coisas é que já ouvimos falar que são... Temos Card of Strike, que é um jogo de first-person shooter, um jogo de disparar, temos o Overwatch, que é um jogo que é cada vez mais popular, também é um jogo de tiros, temos o jogo de cartas que nós tivemos a fazer no RTP Arena, o streaming novo no Comic-Con, que é um jogo de cartas, mas que jogas de uma forma virtual, são provavelmente os 4, 5 jogos mais... Mais importantes. Sim, Dota 2 a nível internacional, com muito excesso, em Portugal pouca expressão. Sim, em Portugal mais o FIFA, pela nossa paixão que temos pelo futebol, o FIFA é um jogo bastante bem mais forte. Eu gosto particularmente do League of Legends, não percebo nada, confesso, mas só porque a previatura é LOL. Eu gosto disso. Nuno, é mesmo verdade que foste bater à porta da administração da RTP, tipo, olhem, tenho aqui uma coisa fixe para vocês fazerem. Sim, foi. Literalmente assim. Foi literalmente assim, fui falar com o Daniel, não com o Rodrigo Esmeralda. Não com o Daniel, mas com o Daniel Osdado. Com o Deus Dado, e disse, olha, tenho aqui a ideia para uma série de ficção passada nos esportes, e ele disse, Ikea. Exato, sim, lá está. E eu já tinha preparado o meu discurso e levei um vídeo que demonstrava um estádio, acho que pá, na Coreia, com 70 mil pessoas aos gritos, e ele ficou, ficou, ficou amismado. Acho que qualquer pessoa que vê é diferido, ou que tem um vídeo, mas depois... Ou seja, fica com a noção... Sim, sim. Para terminar, onde é que podemos ver os jogadores? Endereço? Podem, vão ser notificados todos os dias, portanto, começou na segunda-feira, todos os dias, às 18 horas, sai um novo episódio, termina na próxima segunda-feira, portanto, são 10 webisórios, 8 webisórios, e o endereço? Facebook.com.br, RTP Arena, ou arena.rtp.pt. Muito bem, fica aí, então, para não perderem, então, esta websérie pioneira a nível mundial, os jogadores. Muito obrigada pela vossa presença, desejo muitíssimo sucesso. E agora...